E aí galera, beleza com todos vocês? Gente, hoje nós vamos falar aqui de um tema que com certeza já é comum, já é corriqueiro aí no YouTube. É falar das progressivas 3D e progressiva 4D. Então, hoje as empresas, elas estão usando marketing para vender seus produtos. Não existe isso de um produto ser 3D, 4D. Uma coisa 3D, ela tem altura, largura e profundidade. Então, em uma progressiva que você vai apenas desestruturar o fio e remodelar, como é que você vai, depois disso, dar um efeito nesse fio de altura, largura e de profundidade? Não tem como, gente. Muito menos ainda 4D, que são as quatro dimensões, frente e verso, altura, largura e profundidade. É tudo isso junto. Então, gente, olha, é isso aí. Essas progressivas 3D, 4D e o que vem mais de D por aí. Gente, olha, não caiam nessa onda não, tá? Escolha aí um bom produto para você trabalhar, porque esse negócio de progressiva 4D, 3D, não sei quantos D para lá, isso não existe. Isso não existe. É apenas um marketing para vender o produto, porque toda progressiva, a função dela é alisar o fio. Não é dar nenhum tipo de efeito ali. Dá um efeito brilhoso quando a cutícula fica bem seladinha. Quando ela fica bem selada, então, tem-se um brilho maior, por conta que como a cutícula vai estar bem unida, a luz vai bater e vai refletir. Então, efeito mais brilhoso. Vai dar mais brilho. E quanto mais unida a cutícula, mais brilhoso o cabelo vai ficar. Mas isso de dizer, ah, é por conta do efeito 3D, do efeito 4D, isso aí não existe, tá, gente? Então, não caia nessa conversa de progressiva 3D, 4D, não sei quantos mais D para lá das quantas. Então, gente, é isso. Só queria deixar bem claro aqui, que progressiva, todas elas, desde o Botox, progressiva marroquina, alisamento japonês, alisamento não sei de quê, tudo isso aí são progressivas em dosagens de alisamento de maior ou menor concentração dos ativos. Fora isso, tudo é baboseira. Então, gente, olha, obrigado por ter assistido ao vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se desejar, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!